Vem pro Brasil É isso aí galera Tô com massa, 1,5 km Vamos sair aqui da BR-262, da BA-262 E acessar a BA-030 Até aqui de Vitória da Conquista, até aqui Não tenho o que reclamar, a estrada é muito boa Eu saí da A-direita e entrei na rotatória Ah, aqui ontem que nós estávamos vendo no Google Mapas Na rotatória, peguei a segunda saída para a Deadrina Vitité O Jesus da Lapa, Vitória da Conquista Lembra, lembra, vem até essa placa? Por isso que é bom pesquisar antes É isso aí, agora vamos andar na BA-030 É isso aí pessoal, só vídeo-registro É isso aí pessoal, só vídeo-registro Registro aqui de acessos aqui Quanto mais voltaremos Que abraço Agraço Obrigado.